Música Mas quem nos deixou mais piorar, pois não for? Música 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 São tantas, tantas coisas que eu tenho pra te contar Tão tantas coisas lindas que eu tenho pra te dar E olha a minha vida, quer ser toda pra ti Vos filhos me convosco, sorriso, sorriso a mim Ave Maria, Ave Maria, Vos filha adora, Vos filha adora Ave Maria, Vos filha adora, Vos filha adora Ave Maria, Vos filha adora, Vos filha adora Ave Maria, Ave Maria, Vos filha adora, Vos filha adora